A escola atende alunos com deficiência intelectual e assim como toda a rede de ensino, teve que fechar as portas. São duas unidades que atendem 320 alunos, com aulas envolvendo pinturas, colagens, parte deles paga uma mensalidade. Por isso, as aulas migraram para o formato online. Além das videoaulas, os alunos receberam kits para fazer as atividades em casa. Uma forma de atendimento que não pode ser estendida a todos os matriculados. 175 alunos estudam nesta escola credenciados pela Secretaria Estadual de Educação, ou seja, não pagam mensalidade. Por isso, todos os meses era enviado para cá uma verba antes do início da pandemia. Mas como o contrato de serviços não previa aulas não presenciais, esse dinheiro parou de ser repassado para cá. As consequências já apareceram. Alunos sem aula e funcionários demitidos. Nossa folha de pagamento é muito grande. Tem a parte pedagógica, a parte terapêutica, a parte administrativa. Nós já demitimos em torno de 40 funcionários. Muitos alunos estão sofrendo com a falta de atividades e interações. Por isso, a escola pede que a verba volte a ser repassada. Nós temos tentado muitos contatos com a diretoria de ensino. Faz, acho que uns dois ou três dias agora, eles voltaram a falar conosco, pedindo novos documentos. Enviamos de imediato. No último contato que nós tivemos com a diretoria de ensino, eles já deixaram claro num documento que para os alunos mais comprometidos não haverá aula online. Então, nós devolvemos um documento para eles, pedindo, porque é direito de todos. Nós não podemos excluir nenhum aluno. A Luciana é mãe do Rafael, de 22 anos, um dos alunos, e está inconformada. Eu acho essa resposta injusta. Não ter vindo conversar comigo, mãe, porque eu sei a capacidade do meu filho. E eu sei que o meu filho pode. E eu estou lá para apoiar e para ajudar o meu filho. Esse é o papel da escola, esse é o papel da família. O filho da Luciana nunca ficou tanto tempo longe da escola. Ele fica muito nervoso, ele tem crise de choro todos os dias, ele dorme, ele acorda de madrugada. A nossa rotina como família está muito difícil. Eu estou num estresse incontrolado. Quem também viu tudo mudar em casa é a Márcia, mãe de uma aluna que hoje tem 18 anos. A filha dela começou a frequentar a instituição quando tinha 3 anos. Agora, a jovem tenta manter a rotina que tinha antes da pandemia. Ela continua com os horários em casa, ela acorda, ela toma o café, ela tem o horário do lanche, o horário do almoço. Minha filha está aqui há 15 anos, então ela precisa disso para o desenvolvimento. Não só ela, mas todos os alunos daqui. Eu tenho um filho mais novo que tem as aulas online, né? E ela fala, eu não tenho. Falei, filha, a gente vai conseguir ter essa aula online. Hoje, quem depende da escola teme que a unidade não resista e tenha que fechar as portas de vez. Chora, chora, chora muito, várias crises de nervo e volta para o quarto de novo. Não tem outro lugar para ele, a não ser a escola. O governo não tem uma escola, a gente só tem a clave de sol nos apoiando desde que entramos aqui.